Comissão da EFI-Parlamento Nacional retém o briefing com a convenção de eliminação e discriminação no seu efeito na política nacional, protese e promove o efeito. Presidente da Comissão da EFI-Parlamento Nacional, deputada Maria Barreto, informa que a Comissão da EFI no serviço recebe o assunto de igualdade de gênero. Também precisa ter um briefing com a convenção de RACIC que ajuda a deputados de ir no serviço para que a legislação fiscalize a atividade de liga do FETO. Deputada Senatê considera que o programa é que a ajuda com a Comissão Especializada para discutir o plano de ação anual para que a debata orçamento do Parlamento Nacional. O briefing de Nebemaka é que é uma convenção de RACIC, que é uma política de afetamento nacional no Timor-Leste. A gente tem que ajudar a deputados de ir no serviço para que a legislação de LACIC, que é uma política de afetamento do FETO. de discriminação, razão do feto.